Eu vou-me dar uma dica minha aí para o corona E o Rusty, ei Eu sinto-me em prisão domiciliária Trancado em casa e lá fora chove O aumento da morte na tua guerra diária E tem sido a convite do Covid-19 Enquanto o mundo inteiro morre Vês a China a rir Uma guerra mundial sem o cheiro a pólvora São horas de acordar quando vou dormir Mas já são horas de dormir quando o mundo acorda Vês a vida a ir embora E o que é que fizeste tu? Homens de treinados sem lá ter uma visita Bloquearam o presente, será que há um futuro? Agir-se ao fim da vida sem poder ver a família E se a vida vir a guerra vai fazer de mim recruta Lema da vida, nunca quebrar na luta Como alguém dizia o mundo, liberta veneno Para depois vender a cura Foda-se, eu estou a ficar em brasa A ficar maluco, trancado há um mês em casa Famílias de luto que lutam por uma causa E de um dia para o outro o mundo fica todo em pausa Hummm, de uma hora para o outro o mundo para Tudo a viver o agora e a pensação depois A nossa rotina do nada foi retirada Quinze dias sem trabalho Tu continha para dois, não há nada no cubico Na rua tens o bicho, reza para não ir a baixo Porque embaixo o bicho pega Na rua não critica, não sabe de si Aqui ninguém se fala, nem numa fila de espera Cuidado que o bicho mata e não vemos a meta Olha que o bicho fica mesmo o homem que não peca Não há ricos, não há pobres Agora é só carne enquanto o homem arda A procura da cura certa F*** F*** Obrigado.